É tipo o povo brasileiro, eles precisam observar o que aconteceu nos Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos, se você falasse dois anos atrás, cara, o presidente Donald Trump, ele tinha 94 acusações de crimes contra ele. 94, tá? Quando você olhava dois anos atrás, o presidente Donald Trump seria preso, ele estaria inelegível, ele nunca mais voltaria ao poder. Eram 94 acusações, julgamentos sérios. E hoje, você vê o quê? Dos 94, 93 das acusações caíram. 93. Só sobrou a de Nova York. Em setembro agora, o juiz, no dia 6, ele vai julgar o caso, se vai anular o caso de Nova York ou não. Se não anular, ele vai dar a sentença no dia 18. Cara, de 94 casos, sobrou um. E aí, você olha para o presidente, que as pessoas falaram que ele nunca mais voltaria, hoje ele é o favorito. Não estou dizendo que ele ganhou as eleições, mas se você olhar onde ele estava e aonde está hoje, você vê que é uma mudança gigantesca. E o brasileiro precisa olhar dessa forma também. Às vezes, a gente... Poxa, não estamos vendo uma luz lá no finalzinho do túnel, né? Está tudo muito escuro, está tudo muito difícil, as coisas estão piorando cada vez mais, mas a gente precisa acreditar. E o trabalho que o brasileiro está fazendo, eu acredito que o nosso congresso, com muitas críticas, é muito melhor do que nós já tivíamos no passado, está melhorando cada vez mais. Eu consigo ver o Brasil melhorando, eu consigo ver, cara, eu consigo ver aquela luzinha lá no final do túnel. Eu vejo o Brasil virando esse jogo. Eu acredito nisso. 2024 a gente começa a virar. 2026 vai ser um grande passo. E nós continuaremos virando. Eu acho que o povo brasileiro precisa olhar e acreditar. E lutar, não é sentar e cruzar os braços, é fazer o que foi feito nos Estados Unidos. Mudaram as regras das eleições em 32 estados aqui nos Estados Unidos. As pessoas estão trabalhando para essa mudança. Eles estão trabalhando. E hoje se acredita que o Trump vai voltar, cara. Uma coisa que dois anos atrás era impensável alguém como o presidente Donald Trump voltar. Era impensável. E hoje, poxa, é o favorito. Então a gente precisa acreditar. Precisamos acreditar acima de tudo e lutar. Continuar nos canais de direita, apoiar os canais de direita, fazer o nosso trabalho, entendeu? A coerência sempre. Eu acho que isso é muito importante as pessoas observarem isso e trazer essa confiança para o povo brasileiro, essa esperança, não é... É uma coisa séria, essa esperança real que existe no Brasil hoje. Eu acho que a gente precisa olhar isso, observar isso nos Estados Unidos e trazer para o Brasil. Agora eu vou jogar uma lenha na fogueira aqui. Antes, deixa eu agradecer aqui a querida Tânia Marino, que se tornou membro do canal. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você está ajudando a direita, você está fortalecendo a direita. E isso é muito válido. Muito obrigado pela sua contribuição, viu, Tânia? Seja bem-vinda à membresia aqui do canal. E a você que está aí nos acompanhando, você pode também fazer uma doação de qualquer valor. O que é um realzinho aí na sua carteira? Às vezes está esquecido lá. Pix Mario Robert e arroba gmail.com é a chave Pix aqui do canal. Se cada uma pessoa que estiver assistindo ou passar por essa live doasse um real, acho que a gente não precisaria ficar pedindo aqui direto direto. Que é chato, né? Ficar pedindo Pix assim. Mas é que realmente vocês precisam fortalecer a direita e fortalecendo a direita financeiramente também ajuda aqui a nossa obra. Vamos, então, seguindo aqui, que eu vou colocar uma lenha na fogueira aqui, doutor Caivano, para o senhor nos falar sobre isso. Olha só. TSE e MST vão observar as eleições na Venezuela. que é o antagonista juntamente com a Cruzoé. Maduro proibiu a vinda ao país de missões de observação eleitoral com credibilidade, como da Organização dos Estados Americanos e da União Europeia. A grande maioria dos observadores estrangeiros convidados pertence a grupo que aplaudem a ditadura de Maduro. Então, os observadores é tudo do ladinho do Maduro, né? Só que aí o TSE ele rebateu a fala de Maduro, né? Claro. A presidente do TSE falou assim, olha, o sistema é totalmente auditável no Brasil. A ditadura da Venezuela descreditou o processo eleitoral brasileiro. Aí eu te pergunto, Caivano, poxa, será que Maduro ele está tentando afastar justamente esses observadores mesmo sendo observadores do seu lado, observadores que apoiam sua ditadura? Ele não está querendo afastar, seria uma possibilidade dele querer afastar esse tanto de crítica que ele está fazendo para ninguém ver como que é o processo eleitoral lá na Venezuela? Jornalista, comentarista, ele chamou o Lula de mau caráter lá na CNN. Me parece que eles não gostaram muito da fala desse rapaz. Vamos ouvir. O que o Lula quis dizer ou foi por mau caratismo ou foi por senilidade. Eu costumo adotar o princípio da caridade. Deixa eu só contextualizar aqui. Lula compara governos anteriores com situação em Gaza. Presidente, fizeram o mesmo que Netanyahu faz, ou seja, ele está comparando Bolsonaro, governo Bolsonaro, com a situação que está acontecendo lá na faixa de Gaza que vocês conhecem muito bem. O que o Lula quis dizer ou foi por mau caratismo ou foi por senilidade. Eu costumo adotar o princípio da caridade, que é adotar a melhor interpretação possível para o que uma pessoa diz. O que eu entendo nessa interpretação beniga é que ele quis dizer que o Bibi está destruindo a faixa de Gaza e que o Temer e o Bolsonaro destruíram o Brasil. Mas essa comparação bem disparatada do Lula funciona com uma outra leitura, de que o Bibi está perseguindo o que há de ruim em Gaza, que são os terroristas, assim como o Temer e o Bolsonaro perseguiram o que havia de ruim no Brasil até então, principalmente, o péssimo legado da Dilma Rousseff, um Estado desajustado que causou a maior recessão da história do Brasil, governo grande, intervencionista, perdulário, protetor de empresas amigas, defensor de ditaduras. Eita, mexiga! Então, nessa interpretação de combater o que é ruim, a gente pode até concordar com o que o Lula falou. Ex-presidente Tema, ele iniciou um belíssimo trabalho com a reforma trabalhista, entre outras, o Guedes e o Bolsonaro seguiram com a reforma da Previdência, que embora tenha sido um avanço, não vai durar, logo, logo, a gente precisa de outra, a gente sabe disso. Também aprovaram a Lei de Liberdade Econômica, um grande avanço. Agora, outra abobrinha que foi dita pelo Lula, Leandro, lá em Buri, que me chamou a atenção, e aí eu abro aspas para o que ele falou, ele falou o seguinte, nos Estados Unidos, quando uma pessoa morre e tem herança, 40% é pago em imposto. No Brasil você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dela. Isso foi o que ele disse. Aí já tem uma mentira. A tributação sobre herança dos Estados Unidos varia de 0% até 40%. Não é 40% sempre, como ele malandramente falou, na imensa maioria dos casos, não é 40%. Até 70 milhões de reais de herança é isento, é 0%. E lá nos Estados Unidos eles têm 4 ou 5 impostos. A gente tem aqui 80 com serviços de terceiro mundo. Agora, essa fala dele tem uma ideia ainda mais perniciosa, na minha opinião. A pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dela. Como assim devolver? Esse patrimônio não foi tomado emprestado, ele não foi alugado de ninguém. Ele está sugerindo que as pessoas terem que ter a obrigação de dar os seus suados bens para o Estado. está sugerindo uma espécie de culpa para alguém chegar ao fim da vida com um imóvel para repartir entre os filhos. Isso é bem fascista, na verdade. Tudo dentro do Estado e nada fora dele. Querer tomar o bem dos outros na marretada e depois ele fica reclamando que as pessoas enxergam o comunismo em todos os cantos. E não é só ele, não. Muitas pessoas dizem a mesma bobagem sem reconhecer a inescapável mentalidade anticapitalista, socialista da esquerda brasileira. Fábio, o que você tem a dizer? sobre a fala desse jornalista. Foi preciosíssima. Como o Caivano disse aí, ele sempre tem falas contundentes e certeiras ali na CNN. Por que ele está lá? Justamente porque tem que ter o contraponto. O contraponto ele dá audiência. Nós não estaríamos falando da CNN aqui se não tivesse esse jornalista lá dentro, que para eles é precioso neste momento. eu particularmente não conheço esse jornalista, então não posso falar muito dele, porque de vez em quando essas pessoas falam umas coisas e amanhã falam uma coisa totalmente diferente. Você fala assim, meu Deus do céu. Então eu fico com medo de falar de jornalistas hoje. Mas, por exemplo, o Lula, mais uma vez, ele mente. Por exemplo, a Califórnia não tem imposto sobre herança. Não existe isso na Califórnia. O que fazem na Califórnia é assim, se uma pessoa recebeu uma herança e ele lucrou em cima dessa herança, a pessoa vai pagar imposto sobre o lucro que ele teve em cima da herança dele. O que faz algum sentido, mas você não tem imposto sobre herança. Então é uma coisa que ele mente para o povo brasileiro dizendo que nos Estados Unidos você paga 40% de herança. E o que mais me revolta nessa... Porque isso aí, o acesso ao comunismo, muitos países tentam levar o país para o comunismo exatamente sufocando as empresas, sufocando a população com vários e vários impostos. Onde as pessoas ficam sufocadas, o governo fica cada vez maior e eles cada vez menor e aí chega um ponto que o país se torna um comunismo de verdade, porque não tem mais o que fazer. Agora, uma herança, você pensa, imagina você no Brasil, você trabalha, sei lá, seis meses para pagar impostos. Aí você trabalha os outros seis meses para pagar as suas contas. Aí você lucra ou você tenta guardar não sei como esse dinheiro que você faz em seis meses. E uma vez que a pessoa morre, ele tem que pagar o imposto sobre aquilo que ele já pagou imposto. Porque aquele dinheiro que sobrou para o cara foi um todo dinheiro que ele já pagou imposto. Então, é sempre querendo dar uma de Robin Hood. E o problema, cara, o Lula, Robin Hood já é errado. Imagina o Lula que é um Robin Hood inverso, que ele rouba do pobre para dar para o rico. Aí as pessoas ficam caindo nessa armadilha de que o rico é malvadão, o rico é malvadão. Os amigos do Lula são todos ricos. O Lula não convidou nenhum pobre para o seu casamento. O Lula sabe que todos esses milionários, donos de banco, estão fazendo muita grana no seu governo. Então, o que acontece é que as pessoas não querem ver porque essas falas contra os ricos, heranças, vamos taxar heranças e dar. Cara, olha o governo, o que o governo está providenciando para o povo brasileiro, tudo que as pessoas esperam do governo falta. Eu sempre falo para as pessoas no meu canal para eles entenderem o básico do básico do que é o capitalismo e o governo. Você olha para a sua vida, tudo que você tem você conseguiu pelo capitalismo e tudo que você não tem é porque o governo mentiu para você. O que você tem? Você tem um celular? Você conseguiu através do capitalismo. Você tem luz? Água? Não, porque o governo mentiu para você. Você tem saneamento básico? Não, porque o governo mentiu para você. Você tem segurança? Não, o governo mentiu para você. Você tem saúde? Não, o governo mentiu para você. Tudo que o governo deveria providenciar você, você não tem. Tudo que o capitalismo providencia, você tem. A sua geladeira, televisão, seu telefone, sua roupa. Tudo que você tem veio do capitalismo e tudo que você não tem é o próprio governo que mentiu para você. Mas ele disse agora, ele arrancar dinheiro de todos os lados, porra, no Brasil, cara, virou uma caça níquel, né? O governo quer levar dinheiro de todos os lados. Não vai sobrar nada. O governo fala assim, ó, não vou cobrar imposto de renda para vocês que são pobres. Mas aí ele vai e aumenta o imposto de renda, aumenta o imposto, o maior imposto do mundo sobre serviços e produtos. Você fala, meu Deus do céu, você não está vendo que esse imposto é o imposto mais injusto que existe no mundo? porque eu não sou uma pessoa contra imposto. Eu acho que o imposto, ele tem que ser justo, tem que ser progressivo. Você ganha muito dinheiro, você deveria passar um percentual aumento maior. Se você é uma pessoa mais pobre, não deveria pagar nada. Mas o imposto sobre produto, o imposto sobre serviço, ele destrói o mais pobre. Ele acaba com as pessoas mais pobres. Mas o Lula é isso, Mário. Eu vou dar imposto de renda para vocês grátis, não mais. Aí ele rouba com a outra mão 30% de imposto sobre serviço. E as pessoas não estão vendo isso. Ele é um enganador. Ele é um enganador. E aí ele falou, né, que comparando o Netanyahu com o Bolsonaro, e aí ele fala da Dilma. Realmente ele acertou. Da mesma maneira que o Netanyahu está destruindo, acabando prendendo terroristas, também o governo expulsou a Dilma, que é uma terrorista também. Então, nesse aspecto, ele até acertou, cara. Foi até meio assim que, finalmente, o Lula falou uma verdade. Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só o que o Maduro disse. Esse extremista, bolsonarista, seguidores de Milley e de Hitler chegaram ao poder político em Venezuela, vendría um banho de sangue. E nós, nós, somos a encarnação do projeto bolivariano e somos a paz, a estabilidade, a tranquilidade da patria, da sociedade entera. Você vê que o povo está convencido disso. Eu não disse mentira. Só fiz uma reflexão. O que se assustou que se tome uma manzaninha. Ixi, é o Lula aí. Porque este povo de Venezuela está curado de espanto e sabe o que estou dizendo. E em Venezuela vai triunfar a paz, o poder popular. Aqui não vem um Milley. Vocês querem que chegue ao poder um Milley? Que chegue um Bolsonaro? Que chegue um criminal como Iván Duque e Álvaro Uribe? Na Venezuela, não. Na Venezuela, não. Então, doutor Caivano, depois da fala do Barroso em 2021, não sei se ele... É porque assim, passam-se os ciclos, as pessoas vão subindo de cargo, como ele, agora é presidente. Eu não sei se ele mudou esse pensamento dele. Mas lá atrás ele disse que sim, Maduro era de extrema-direita, de direita, conservador, que os ideais de Maduro são conservadores. Agora Maduro chega neste palanque e diz vocês querem um Bolsonaro aqui? Vocês querem um Milley aqui? Como que Maduro pode ser conservador sendo amigo de Lula contra Bolsonaro, contra Milley? Não entendi, deu um nó na minha cabeça, doutor, me esclareça, por favor. Bom, eu defendo a liberdade de expressão, né, Mario, acima de qualquer coisa. Ela é um dom. Travei aqui. Ela é um dom, ela é um bem para nós. Porque quando a pessoa fala, ela revela tudo o que ela conhece ou desconhece. Ela revela toda a sua sabedoria ou a sua ignorância. Então, é por isso que eu sou um defensor árduo, ferrenho, da liberdade de expressão. Deixe qualquer idiota falar. é preferível nós termos um secto de idiotas falando do que vários sábios calados. Isso é óbvio. E o Barroso parece ser a demonstração prática disso. Não só ele. Infelizmente, as pessoas que compõem essa igreja, instituição, parecem ser justamente esses seres que, quando abrem a boca, a gente já sabe quem eles são. E veja, partiu deles essa premissa de tentar calar as pessoas. E um deles, inclusive, teria dito no passado, no passado recente, olha, a internet deu voz aos idiotas. Eles colocam lá uma... Vocês dois estão, colocam uma... Como é que chama? Uma estante com livros, mesmo que fake, porque ele se remetia ao chroma key, e se acham especialistas em alguma coisa. Ah, não é chroma key. Acho que a do fato também não é, não. Mas veja, o que ele tentou... Que mensagem? A gente tem que tentar interpretar e mostrar para a nossa audiência isso. Que mensagem ele tentou passar? A mensagem de sabedoria, a falácia da falsa equivalência. Olha, está vendo? Eu estou aqui no STF, eu me coloco aí para você, para te falar, e eu falo a verdade, porque eu estou demonstrando quem é que mente para você. Agora, vamos lá, vamos transportar para o que você acabou de ver. Imagens não mentem. Você acabou de ver exatamente a mesma coisa. Quem é que diz a verdade? Sou idiota. Sou idiota que idiota e sou imaduro. Eu não caio de podre. Sou imaduro. Mas você olha para a população como você mesmo chamou a atenção, a população não parece convencida. Mas ela é encantada por um canto de sereia, um canto enfadonho, uma cantilena enfadonha repetida à exaustão, e porque ele domina os meios de comunicação onde ele está. O Hitler que ele cita é ele mesmo que está fazendo igual. É ele que está pregando igual. Ele pensa nos seus movimentos, ele pensa nas suas palavras, ele pensa no seu discurso para o convencimento alheio. E aí, quando ele coloca todo mundo no mesmo balaio, todo mundo na direita, ele mostra toda a ignorância dele, ignorância histórica, conhecimento ideológico, conhecimento político, mas porque ele não tem interesse em nada disso. O interesse dele é o poder. Enquanto ele tiver este poder, ele vai, infelizmente, convencer boa parte daquela população que está passando fome, mas está ali acompanhando, aplaudindo, vestindo vermelho, porque acredita nessas palavras repetidas à exaustão. Quais sejam? Paz, democracia, bem-estar, enfim, a gente tem muito para aprender ainda, mas acredito que nós aqui estejamos no caminho certo e é um caminho sem volta. A vitória já existe, já está do nosso lado. A questão agora, para mim, eu tenho repetido isso à exaustão também, é o que faremos com a vitória? Vamos ver só um pouquinho melhor, mais quatro, oito, talvez dez anos, ou a gente vai definitivamente usar esse período para fazer uma grande base e ficar por 75. A escolha é nossa. Exatamente. A mudança pode acontecer ainda esse ano, quer dizer, ainda esse ano não, mas a mudança começa, começa, começa a nossa estratégia aqui para nos enraizarmos de uma vez por todas e mudar a situação futuramente do nosso país. Quem sabe a gente como vovôs lá no futuro possamos ver os nossos netos realmente com liberdade de expressão plena. Eu acho que não é para hoje, não é para 72 horas, 24 horas, nós não somos imediatistas, mas a gente começa um novo futuro a partir de hoje, a partir de hoje, com as pessoas conquistando, ganhando sabedoria, estudando sobre política, principalmente, para não caírem no canto da sereia, como o senhor bem disse, do maduro. Deixa eu colocar outro vídeo aqui também para ajudar a gente na nossa análise, que é essa aqui. o sistema eleitoral do mundo tem 16 temos o melhor sistema eleitoral do mundo tem 16 auditorias e se faz uma auditoria caliente, como vocês sabem, o 54% das mesas. Em que outra parte do mundo faz isso? Em Estados Unidos? É inaudível o sistema eleitoral. em Brasil não auditam nem um acta em Brasil. Em Colômbia não auditam nem um acta em Venezuela auditamos em caliente em la mesa 54% Pois é. Neste momento aí alguém está falando aqui no meu ouvido que o Xandão começou a se movimentar começou a pedir para a Polícia Federal bater às 6 horas da manhã lá na Venezuela na casa de Maduro ou não? Porque isso aqui é um crime hediondo que ele cometeu aqui. Isso aqui é um crime o cara falar que a nossa justiça eleitoral nosso TSE não audita as caixas mágicas que negócio é esse? Se nós brasileiros não podemos falar uma coisa dessa imagina um cara que não tem exemplo para dar não é não Fábio? Ele não tem exemplo para dar. É não Fábio?